A segunda-feira, essa semana, começou um pouquinho menos pessimista, não dá para falar em otimismo, era um pouco menos pessimista, e isso fez com que houvesse uma ampla recuperação, especialmente os preços do petróleo, o petróleo que já havia caído muito semana passada, hoje se recuperou e bota recuperação nisso, foi um salto hoje, 5,5% em Nova York, 5,3% em Londres, uma alta forte, o mercado do petróleo tipo brete, que é referência para o nosso, voltando a casa dos 73 dólares o barril, então toda aquela expectativa de que a Petrobras pudesse reduzir o preço dos combustíveis, aparentemente foi para o espaço, acho que depois dessa virada de hoje vai ser difícil se falar em queda nos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Mercado de comodos agrícolas, hoje soja caiu um pouco na Bolsa de Chicago, 0,4%, milho caiu um pouquinho também, 0,1%, trigo subiu 0,3%, ou seja, poucas oscilações na Bolsa de Chicago, no caso dos cereais, dos grãos. Na Bolsa de Nova York, uma situação bem diferente, o algodão que caiu na semana passada, acompanhando o petróleo, teve uma ampla recuperação hoje, subindo 2,7%, café arábica disparou também 2,7%, refletindo ainda preocupações muito grandes com a próxima safra brasileira e com as questões logísticas, não estão sendo resolvidas. A falta de contêineres, isso significa prejuízo ao fluxo das exportações brasileiras, seja o café que se embarca aqui e chega tarde lá, e é um custo altíssimo de transporte também, porque os preços dos fretes internacionais estão muito elevados, por conta até dos efeitos da pandemia. Então, o café refletindo isso, subiu fortemente hoje, mais uma vez. Açúcar em Nova York também com alta, açúcar grudo, 2,2%. E aqui no mercado interno, o boi gordo deu uma pausa, hoje fechou estável no mercado futuro, e até com tendência de algumas quedas no mercado físico interno aqui no país.